Fala, guerreiro. Fala, guerreiro. Você que vai buscar a EZ esse ano aí, vai matar no peito para aprovação, se liga. Vou te dar o néctar. Cola comigo que você vai acertar muitas questões nessa prova de 2020. Beleza? Acompanha comigo a resolução. Um cilindro equilátero é aquele cilindro reto que possui altura igual ao dobro do raio da base. Olha aí. Já me deu o néctar, jogador. Sabendo que o volume é calculado pela fórmula πr² vezes h, quanto mede o volume de um cilindro equilátero que possui raio igual a π. Beleza? Vamos desmiuçar agora essa questão aí. Se liga. O que ele disse é que é um cilindro equilátero. E ele já te deu a cola que a altura é igual ao dobro do raio da base. Nem precisava dizer, porque ele falou que o cilindro é equilátero. Mas, já te deu a cola que a altura é duas vezes o raio da base. E aí, pasme, meu amigo. Pasme, minha amiga. Ele te deu que o volume é calculado por πr² vezes h. Olha aqui a fórmula. Caramba, muito mole. E aí, para finalizar, eu te pergunto qual é o volume desse cilindro equilátero. Sabendo que o raio mede π. Primeira informação importante e relevante para a resolução. Sabemos que o h é duas vezes o raio. Então, o h é 2π. Substituindo na fórmula, nós temos π, raio ao quadrado, que é π ao quadrado, e a altura, que é 2π. Multiplicando JJ, geral, juntou. É só fazer o seguinte. Repete o 2 e multiplica os π. Como é que eu multiplico o π? Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e somos expoentes. 1 mais 2, 3. Com 1, 4. Resposta certa. 2π à quarta. Molezinha. Um grande abraço, galera, e até a próxima.